A Missa das Oito Horas na Paróquia São Pedro Apóstolo foi celebrada pelo Frei Gabriel. Fieis e devotos de Nossa Senhora Aparecida participaram deste momento de fé. Missa com limite de público, não só em Pato Branco, mas em todo o país, por conta da pandemia. Estamos vendo que ao longo do nosso país, principalmente no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, esse ano está sendo uma celebração bastante atípica, mas ainda assim o calor, a emoção, a fé, o carinho pela mãe são os mesmos. Então, aonde quer que a gente esteja, ainda que a gente não possa sair de dentro das nossas casas, pelo cuidado, por sermos grupo de risco, talvez, mas nos nossos corações essa fé, a mesma devoção que nos conduza a nos colocarmos no seu colo e a seguirmos o seu exemplo. Não importa onde você esteja, você pode provar sua fé de qualquer lugar. Nós acompanhamos pessoas de uma certa idade, que pertencem, por exemplo, à Legião de Maria, que foram sempre ativas nessa caminhada, mas que em um determinado momento, pela idade ou pela enfermidade, já não podem mais fazê-lo, mas continuam através da oração, intercedendo o exemplo de Maria pelas outras pessoas. Depois da missa, teve drive-thru diante do pavilhão São Pedro. Famílias vieram receber a bênção dos freis Gabriel e Alex. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vocês, sobre vossa casa e família, hoje e sempre, a bênção generosa de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Momento de pedir e agradecer bênçãos à Nossa Senhora Aparecida. Nós somos muito devotos à Nossa Senhora Aparecida, por isso estamos aqui. No dia de Nossa Mãe Maria, celebrar a ternura de Nossa Senhora, reunindo as famílias, de modo especial os idosos e as crianças que não estão saindo de casa. Assim, aqui o nosso encontro quer fazer menção, recordar a ternura de Maria e como Maria é bênção para nós e nossas vidas. Todos que participaram do drive-thru ganharam uma lembrança com uma medalha de Nossa Senhora Aparecida.